Música Olá pessoal do 100% Motor, estamos de volta aqui na Sanvel com o Sandro para dar uma dica muito importante para vocês sobre a adição de produto para a limpeza do para-brisa Bom dia Finardi, é muito comum as pessoas utilizarem Finardi, detergente no reservatório do limpador de para-brisa além de manchar Finardi a pintura, ele não tem a mesma eficácia que tem o produto específico para isso mas antes de diluir Finardi este produto ao reservatório, é muito importante também a limpeza deste reservatório até porque Finardi, a mistura do produto específico com o resíduo de detergente tira a eficácia do produto então se possível desmontar o reservatório, fazer uma boa limpeza a adição do produto Finardi, é muito importante respeitar a quantidade um recipiente deste produto tem em média de 100 a 120 ml e isso pode ser diluído em até no máximo 6 litros de água a eficácia do produto é 100% isso ajuda também no aumento da vida útil das borrachas do limpador isso é uma outra coisa também que compromete bastante o detergente além de diminuir a vida útil da borracha, ele também acaba criando manchas na pintura do veículo Então agora, quanto à regulagem do esguicho, é fácil esse procedimento? É fácil, com uma agulha fina, você posiciona essa agulha no orifício do limpador e você vai com o auxílio de uma segunda pessoa, isso é muito importante enquanto essa segunda pessoa vai esguichando a água você vai direcionando o jato da água para a posição específica no para-brisa Finardi e com isso também você já acaba fazendo uma desobstrução do orifício que às vezes é como partículas de folha, acabarem entupindo também Sandra, agora vamos ver como que está a regulagem desse esguichido para-brisa desse carro aqui e qual é a forma correta da regulagem dele? Qual é a altura que fica o jato de água? Primeiro, a importância de se utilizar algo bem fino, pontiagudo que com o auxílio dessa ferramenta, você vai levar até o furinho do limpador aí você faz a movimentação como vocês podem ver nesse exato momento a água que está sendo direcionada ao para-brisa boa parte dela está se perdendo além do teto do veículo está aí a importância de no momento da calibração do esguichador que o esguicho desta água esteja de aproximadamente um palmo além do esguichador para que quando o carro estiver em movimento, numa estrada principalmente onde a velocidade de cruzeiro é sempre maior o vento não leve essa água além do para-brisa então, a princípio, a importância de se manter um palmo do esguicho em relação ao para-brisa e o posicionamento correto agora, como vocês podem ver nas imagens os esguichos estão na mesma altura, na mesma proporção a eficiência da limpeza das novas palhetas e agora o esguicho de água não vai mais além do nível do teto do veículo Sandro, qual é a tua especialização aqui na Sanvel? Finardi, o nosso principal foco é o quadro de instrumento dos veículos os marcadores de combustível, os marcadores de temperatura, conta-giros, a velocidade e fazemos algumas outras coisas em relação ao painel como personalizações, restaurações de painéis de carros mais antigos calibrações de indicador de nível de combustível tudo tem vida útil, Finardi os marcadores de combustível hoje como o nosso combustível infelizmente não tem uma boa qualidade acaba tendo muito solvente do nosso combustível isso acaba tendo uma vida útil reduzida os sensores de nível e algumas pessoas acabam ficando na rua com as suas famílias sem indicação de nível de combustível isso é um foco principal hoje dentro da nossa especialização E parte de acessórios? O que você instala? Conta-giros? Na parte de acessórios, de instrumentos esportivos conta-giros, hallmeter, pressão de óleo, pressão de combustível, pressão de turbina os kits para esses instrumentos, esses manômetros mecânicos então, da parte de instrumentação a gente tem bastante coisa A parte de acessórios, a parte de calha eu vi você colocando calha nos veículos aqui Isso, em relação à parte de chuva como a gente fez essa matéria agora há pouco do esguicho, do limpador a gente também tem as calhas de chuva para aqueles carros que não dispõem do ar-condicionado é muito importante a utilização das calhas de chuva porque você pode abaixar um pouco os vidros a circulação de ar dentro do veículo se torna maior e com isso você não tem o embaçamento do para-brise Então, assim, muito importante uma calha no carro, né? Algumas pessoas não gostam de colocar calha de chuva por conta estética, né? Algumas pessoas não gostam acham que o carro tira a beleza da calha de chuva mas, hoje em dia, as calhas estão bem modernas as calhas são de acrílico, fumê acredito até que tem carros que ficam bem bacanas com a calha de chuva, além da sua eficácia, né? É, tem que ser uma coisa funcional